No vídeo de hoje nós vamos mostrar as kitnets do JB Guzmão e do Eriks, pai e filho que estão construindo aqui na cidade de Vila Velha, exatamente 50 kitnets pessoal. Quer conhecer as obras do JB e do Eriks dessa família aí animada? Eu também quero, então vem comigo! Então hoje eu vou começar o vídeo totalmente diferente porque nós estamos aqui numa obra aonde o cara vai fazer 50 kitnets, 10 ele já está construindo, mais 40 no projeto. Tive a curiosidade de vir logo aqui conhecer, saber um pouquinho desse projeto, porque nós vamos fazer agora e depois queremos conhecer todas elas prontinhas. Está aqui do meu lado, aqui ó, o JB e o Erikson. Diz aí JB, fala dessa animação aí cara. E aí pessoal, olha só, nós estamos aqui com um projeto, nós começamos assistindo esses vídeos do nosso amigo, o ano passado e aí nos desenvolveu uma grande expectativa de investir em kitnets. Eu sou construtor, eu já trabalhei como encarregado de obras, sou dentista, sou empresário e aí agora nós começamos a investir nas kitnets. E aí pessoal, aqui nessa parte de baixo aqui ó, era o meu escritório. Eu falei bem assim, o que eu vou fazer com isso? Vamos alugar tudo. E nós começamos a transformar em kitnets. Legal, legal. Nós vamos mostrar agora passo a passo. Podemos mostrar passo a passo aí, JB? Então Rogerinho, nós vamos mostrar passo a passo aí para o seu público geral. Vamos lá. Está certo. E aí Erikson? E aí você? É isso aí, expectativa e vamos para cima. E uma coisa interessante pessoal, é que nós estamos construindo o kitnet entre 10 a 15 mil reais. Nós temos kitnets que vai ficar pronta com 10 mil reais, com 12 e com 15 mil reais. Então vale a pena você acompanhar esse canal, hein? Aí galera, vocês viram que a dupla está animada aí pessoal. Vamos animar vocês aí também de todo o Brasil, desse mundo aí afora. Então vamos correndo aí acompanhar e mostrar tudinho agora, sem deixar nada, 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 nada escondido. Nós vamos falar de preço, nós vamos falar quando que ele vai alugar, o tamanho das kitnets, nós vamos falar tudinho para vocês agora, ok? Então, vamos embora direto para o vídeo. E aí pessoal, aqui é a nossa área de dispersão aqui, alguma área de garagem, né? Nós vamos ter algumas vagas. Agora vem conhecer a nossa kitnet. Vamos embora aí pessoal, só lembrando aqui, isso aqui que é a área de garagem que ele falou, ele tem esse espaço todo aqui na frente, que se ele quiser, ele consegue bater uma laje e ainda construir kitnets na parte de cima ou, sei lá, colocar na parte de cima a moto, alguma coisa desse tipo. É isso aí pessoal. Olha só pessoal. Pessoal, deixa eu só mostrar aqui a escada aqui. Aqui você sobe para a primeira kitnet a escada. Ali depois nós vamos passar por ali também. Assim Rogelinho, olha só. Uma caixa de gordura, ela custa quase duzentos reais uma caixa de gordura da tigre. Eu estou fazendo a minha caixa de gordura com apenas vinte e dois reais. Como? Explica aí. Fala aí para a galera, dá essa dica para a galera aí. Então pessoal, olha só. A caixa de gordura nada mais é do que... Eu preciso de onde nós podemos abrir aqui. Então, a caixa de gordura nada mais é do que aquela caixa de tigre que custa mais de duzentos reais. Sim, sim. Eu comprei esse aqui no descarte, que é caixa de telefone. Aham. Que está tudo, olha lá, com tampo e tudo. É o mesmo plástico da caixa tigre e a gente fura e bota no lugar. Sim, sim. Depois nós vamos abrir e vamos mostrar. Mas você compra aonde isso? No descarte. Esse aqui eu comprei no descarte em Campo Grande. Em Campo Grande, né? Então, em Campo Grande, quiser atender o celular, pode atender o celular, fica tranquilo, tá? É. Não, vai ficar tranquilo. É, então você compra no descarte. Descarte que é ferro velho você está falando? É, o pessoal que vende embalagens usadas. Ah, entendi. Então galera, já é uma dica para vocês aí, olha. Caixa de gordura. Caixa de gordura aí, pega um descarte de telefone, não é isso, JP? É. Pega o descarte de telefone, o pessoal que... Depois eu vou mostrar dentro ali como é que ela é. Show de bola, show de bola. Vamos lá, continuando. E aqui é a nossa primeira kitnet, aonde era o meu escritório. Sim. Onde era o meu escritório. Eu estou fazendo um banheirozinho ali, aonde era uma varanda, olha. Vamos mostrar aqui, olha. Primeiro aqui, pessoal. Já entrando aqui, você tem aqui o banheiro, não é isso? O banheiro já vai entrar logo a pirâmica agora. Com o banheiro aí, já mexendo aí. Olha o tamanho do banheiro. Olha o tamanho do banheiro. Aqui vai ser o quê? Um box, um box de blisex. O vaso e o lavatório. Legal, legal. Qual o tamanho desse banheiro aí, você lembra? Esse banheiro aqui, ele tem 1,90 por 1,25. Show de bola, show de bola. E aqui vai ter um tanquezinho, um tanque de uma coca. E aqui uma maca de lavado. Legal, legal. Então entrou, tem a área de serviço aí, o banheiro. Isso. Ok. Isso aqui, pessoal, eu tinha que fazer a área de serviço aqui na frente. Cozinha na frente. Por quê? Porque é um imóvel que já estava pronto. Não tinha como eu levar lá para trás. Ok. Então, agora aqui eu fiz a cozinha, olha. Deixa eu passar aqui para cá. Vamos lá. Aqui a cozinha vai ser a pia. A pia. Aqui eu vou dividir um espaço aqui, olha. Com geladeira e fogão. Então, vamos dar uma bancada aqui. Vamos dar uma bancada? Sim. Sim. E aqui vai ter um fofazinho, vai ter um fofá aqui no lado de cá. E um quarto aqui, olha. Entendi. Então, assim, entrou lá na frente a cozinha. A cozinha. Isso. Banheiro. 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 Aqui vai ter a sala, a televisão aqui no canto, olha. Aham. E a cama ali e o guarda-roupa do lado aqui, olha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a altura desse... Que tem uns três e meio? Não, aqui tem três metros e noventa. Dá para você fazer até um mezanino aqui, hein? Pois é, pessoal. Você sabe disso. Dá para poder fazer um mezanino desde que a pessoa entra abaixo, né? É. Daquela altura ali, está vendo? Estava até pensando em fazer, entendeu? É, já tem até um espaço ali, olha. Mas lá em cima é tudo com mezanino. Ah, é, né? Poxa, bacana. É. Pessoal, olha aqui, olha. Daqui, olha. Deixa eu pegar aqui do final para vocês, olha. Esse é o espaço que ele tem da obra, olha. Então, ali entrou. Onde está o Erikson ali, olha. É o banheiro e a área de serviço. Lá no final vai ser a cama. E aqui desse lado, aqui. Não é isso, JB? Vai ser, vai ser a cozinha, né? A cozinha aí, e aqui vai ser a sala. Certo, certo. E outra coisa, aqui o nosso espaço aqui para a kitnet, ela tem vinte e oito metros quadrados, fora o banheiro. Uma kitnet como essa aqui, quanto que você vai alugar? O aluguel dela é setecentos e cinquenta reais. Setecentos e cinquenta reais. Já está alugada. Já está alugada essa kitnet? Já está alugada. Só está? Como é que é? Já incluindo água e luz. Água e luz, setecentos e cinquenta, o cara só está esperando você terminar para entrar para dentro. Já, semana que vem já vai estar com a chave na mão. Já vai estar com a chave na mão aí e já vai entrar. Bacana. Eu trabalho com duas turmas. Eu trabalho com uma turma de segunda a sexta e trabalho com outra turma sábado domingo. Oh, que legal. Então a obra funciona... De segunda a segunda. De segunda a segunda. De segunda a segunda. De segunda a segunda tem obra aqui. Tem obra aqui. É isso aí. E sábado e domingo vocês acompanham aqui? Com certeza, estamos juntos. Rapaz, essa animação aí que eu quero passar para essa galera, hein? A ideia pessoal é fazer renda passiva e tem que ser rápido. Dinheiro tem que rodar logo, entendeu? Então nós vamos fazer essas dez kitnet aqui. Você vai vir filmar ela dentro de mais de noventa dias tudo pronto. Tá certo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É dez aqui e no outro lado lá... No outro prédio vai ser quarenta. Mais quarenta. E serão todos desse tamanho ou vai ser maior? Vai ser desse tamanho, desse tamanho aqui para menor. Para menor, ok. Quanto menor, melhor pessoal. E todas serão setecentos e cinquenta o preço de todas? É de setecentos e cinquenta a mil e duzentos e cinquenta. Peraí, peraí, peraí. Setecentos... Do lado desse prédio aqui dessas dez que você está fazendo são todas setecentos e cinquenta? Não. Tem de setecentos e vai ser de mil e duzentos. Por que mil e duzentos? Depende da mobília que eu vou colocar dentro. Então você vai fazer todas as kitnets mobiliadas? Todas mobiliadas. Essa aqui também é mobiliada? Essa aqui não. Essa aqui é a setecentos e cinquenta. Porque vai entrar uma área comercial aqui. Então vamos lá. Mobiliada mil e... De setecentos e cinquenta a mil e duzentos. Pode ser então que encontre mobiliada de setecentos e cinquenta também. Pode ser que você tenha alguma. Então tá certo. Vamos lá, vamos continuar. Depende da procura. Tem de chegar primeiro, né? Aqui. E negociar. Hoje, por exemplo, eu tenho mobiliada... É... As setecentos e cinquenta alugadas já. É o quê? É cama, geladeira, fogão... É... Mesa e cadeiras. E algumas... Um tecido. Show de bola. Show de bola. Então vamos lá conhecer as outras. Vamos para a próxima. Vamos para a segunda, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Subiu aqui. Aqui. Aqui, pessoal. A entrada do prédio vai ser aqui, ó. Eu vou quebrar essa parede e vai subir a escada. A escada vai pegar ali, ó. E vai subir. Isso já para o outro prédio, né? Não, para esse prédio. Para esse aqui. Ah, tá. Para essas dez. Aqui vai ter o patamar. Vai ter o patamar. Eu subi aqui, eu vim para cá e eu vou para o prédio. Entendi. E aqui eu entrei na kitnet. Legal, legal. Para chegar nas kitnets de cima, vai ser construída uma escada para cá e aqui colada na parede aqui, ó. Entendi, entendi. Entendi. Mas eu não consegui acessar. Vamos entrar nessa segunda. Nessa segunda tem até uma varandinha, é isso mesmo? É. Nessa segunda já vai ter essa varandinha aí, ó. Vai ter uma varandinha já com blindex aí, com janela. Aqui, pessoal. Aqui é cozinha e instala. Cozinha e instala, está vendo? Aqui o cara vai fazer o seguinte. O cara já tem essa cozinha. Cozinha. Certo? A pia. Já tem até um armário aqui. Certo? Aí vai ter cozinha aqui, vai ter fogão, geladeira. Fogão e geladeira do lado de cá, é isso? É. Geladeira e mesa. E mesa de cozinha. Tem uma mesinha aqui para o cara comer alguma coisa, né? E aqui, pessoal. A ventilação daqui, ela vem, ela vem de lá, está vendo? Aham. Ela vem de lá. E aqui, no caso, aqui vai ser um quarto. Aqui é um quarto. Eu estava encaixado, eu me abri o banheiro ali, ó. Está fechado? Ah, vendo? Então aqui, pessoal. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro, o banheiro está fechado, né? Está fechado. Mas esse é o espaço aqui. Só dando uma sugestão, JB. Não é interessante fazer uma... Não, esse espaço aqui foi que eu construí um banheiro da de lá. Ah, entendi. Fechou por causa disso. No banheiro. No banheiro. No banheiro. No banheiro. Entendi. Eu peguei no escritório e peguei no Fitnet. Essa aqui também será 750? Está bem, está 750. Já está alugado também. Já está alugado em 750 também. Para um casal. Está certo. E aqui você entrega a mobiliada, essa aqui ou não? Mobiliada. Essa já é a mobiliada. A de lá você vai entregar 750, mas não é mobiliada. Não é porque é comercial. Porque é comercial. Ok. Então vamos lá. Vamos seguir aí o restante aí, pessoal. Estou mostrando tudo para vocês aqui. Entrando aqui, pessoal. Aqui, onde nós vamos fazer mais cinco kitnets. Olha aqui, pessoal. Deixa eu só dar uma visão geral aqui antes, só para o pessoal ver. Olha só. Aqui só para você ter uma noção. Olha o espaço que tem aqui. Isso aqui ele alugava assim como ponto comercial. Agora está todo desocupado. E esse é o tamanho. Eu estou aqui exatamente na direção aqui da parede. Está vendo aqui? Estou pegando todo o espaço em geral aqui. E lembrando que com a altura que tem, pessoal. O mezanino. Já entra o mezanino. Isso aí. Aqui já entra o mezanino. Já vem com mezanino aqui. Aqui são 120 metros quadrados de laje. Tem espaço de laje também. Vem para cá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Porta de correr que já vai dar para você aproveitar em algum lugar também. Aqui está servindo de eu guardar alguma coisa do meu escritório agora aqui. Legal. Pode olhar aqui, pessoal. Meu escritório que está aqui. Está bagunçado porque nós estamos mexendo em construção. Nós mudamos para cá para isso. Tem até cama já. Você já está comprando cama em promoção? Aqui já é kitnet. Está vendo? Aqui vai ter o mezanino. Aqui já é uma kitnet. É. Está bagunçado assim porque você está em reforma. Não é isso, JB? Só para a galera entender. É. Olha a altura. Com essa altura aqui você consegue fazer o mezanino. Ok. Aqui já cabe uma kitnet também. E bom tamanho. Aqui bom tamanho. Vamos lá. Boxe, estou vendo que você já está comprando o colchão aí. Já está estocando o colchão. É isso? Eu vendo. Ah é? Eu tenho um comércio onde eu represento o Brasil inteiro. Vendo o Brasil inteiro. Então você vai vender mais barato aí para a galera aí também, né? É isso aí, pessoal. Aí, já fazendo a propaganda do JB também. Então vamos lá. Só para me entender, JB. Esse espaço que eu acabei de mostrar aqui cabe... Você já calculou que cabe cinco kitnets aqui? Já. Já está desenhado já. Então cinco aqui e cinco em cima só aqui. Não, não. Não, em cima é mais. É mais. Vamos lá então. Aí pessoal, a galera toda trabalhando aí, ó. Como você viu, como ele falou aqui, não para galera. Sábado, domingo é já uma outra equipe que vem para cá. Hoje nós estamos com sete colaboradores. Legal. E amanhã nós temos seis colaboradores. Olha que legal. Olha que bacana. Hoje sete e amanhã... Seis. Seis. Lembrando pessoal... Que amanhã é sábado, né? É. Então por isso que ele... Que ele já está falando. Olha. Escada excelente. Olha. Para quarenta kitnets. Olha. Espaço bacana aí. Lembrando que nós estamos subindo aqui, pessoal. Agora... Tirando essas cinco aqui que está aqui do lado aqui. E aqui em cima então serão trinta e cinco kitnets. Não é isso? Isso aí. Trinta e cinco kitnets. Então você subiu aqui, ó. Por isso que ele fez uma escada já espaçosa. Lembrando, ó pessoal. Que ele tem, ó. Ele está guardando algumas coisas, ó. Igual por exemplo assim, ó. Você está comprando isso com antecedência? Eu tirei de minhas funções antigas. Ah. Você já tinha isso guardado. Vai aproveitar tudo agora, né? Vamos aproveitar. É isso aí. Lembrando, pessoal. Que ele também está pretendendo gastar de dez a quinze mil reais por kitnet, né? Então... Aquele... Aquele... A área que você viu lá embaixo. Onde está o carro. Ah. Vai ser batida uma laje. Ali, né? Ali, ó. Nesse telhado aqui, ó. Então vai ser batida aqui uma laje. Chegar até lá na frente dali. Vai se expandir aí. Com a construção de kitnets. Vai se expandir. Então, aí nós temos essa laje aqui, ó. A de lá. Vou mostrar aqui, pessoal, ó. Só para ficar melhor para vocês aqui, ó. Nós vamos conhecer agora as três de cima. Onde nós filmamos as duas de baixo. Agora as três de cima, ó. Entendi. Entendi. Aqui tem uma rua ali do lado. Aqui... Aqui é a rua que sobe para o Hospital Evangélico. Sobe por lá também. Lembrando, pessoal, que logo aqui em cima aqui, ó. Tem... Aqui em cima aqui, ó. Tem um... Tem um Hospital Evangélico aqui. Olha aí. Ah, está lá em cima lá, ó. É porque eu apontei para a rua. Mas lá em cima, pessoal. Vou dar um zoom aqui para você, ó. É o Hospital Evangélico. Olha só que bacana. Com isso, o que você estava falando aqui para a gente aqui? Você estava falando, Erickson, que... Isso. Então, como o hospital está em expansão, né? Vai ser um dos maiores aí. É... A gente vai deixar algumas kitnets vagas para alugar para a diária, né? Diária, né? Porque vem muita gente do interior fazer tratamento e procura. E tem uma grande procura. E já mobiliada, né? E já mobiliada. Então aí o cara vem, quer ficar uma semana aqui. É só vir que a gente está aí para receber. Pô, bacana. Vai ter espaço. Muito legal, muito legal. Então, o pessoal que vem da Bahia, do Rio, fazer tratamento aqui de uma semana, 15 dias, um mês, vai ter um espaço aconchegante muito bom para ficar aqui. E pertinho do hospital. Legal, legal. Legal, legal. Então vamos lá. Só para entender, pessoal. Olha só, esse espaço que ele tem, até o rapaz está batendo lá, areia lá, ó. Vindo até aqui na frente. Ele vai bater uma laje só aqui, ó. Pegando toda essa expansão aqui, pessoal, ó. Tudo isso aqui. E daí, dando um giro 360 aqui, ó. Vamos bater essa laje, bater a outra laje depois em cima. Vamos bater essa laje aqui e uma outra ainda em cima. Uma outra em cima. Tá certo. Porque a outra ela vai até, né? Vai pegar aquele nível lá, ó. Então a outra vai chegar no nível onde ele já tem, pessoal. Você fez projeto, JB? Ou você está tirando tudo aí da sua cabeça, do engenheiro de obra? Não, o projeto é meu mesmo. Você mesmo? É. Tá, mas por exemplo assim, o cálculo de... De estrutura? O cálculo que você está usando de estrutura e tal. Tudo, tudo, tudo dentro da legislação. Não, mas você mesmo que está criando ou você está usando mestre de obra? Não, não, não. Eu tenho... Eu sou mestre de obra. Ah, sim, sim. Você mesmo? Eu sou mestre de obra. É... De carteira assinada. Legal, legal. Então eu entendo de estrutura, mas eu tenho um engenheiro que acompanha. Que acompanha também, né? É. Legal, é uma obra dessa aqui. Com certeza precisa de um engenheiro acompanhando, né? Porque é algo assim... Com certeza. Grandioso. É. Vamos entrar naquelas ali em cima? Ali dentro ali que a gente está... Aqui agora é as três de cima do segundo pavimento. Do segundo pavimento, pessoal. Lembrando que em cima dessa aqui vai ter mais cinco ainda para a gente ter as dez do primeiro prédio. Conforme nós falamos. Como eu falei aqui, a escada vai nascer aqui, olha. Ah, entendi. Então vamos lá. Aqui, olha. Nós estávamos lá embaixo, pessoal, olha. E aí... Aqui vai ser a escada para subir para esse prédio aqui. Vai tirar aquele tanque de lá fora e a escada vai... Entendi. E aí vai a circulação. Uma escada boa também, de boa circulação. E aqui também eu vou fazer uma outra escadinha aqui, olha. Para pegar essas kitnets aqui do fundo, olha. Entendi. Então aqui vai ter uma entrada comum aqui para pegar essas kitnets aqui por essa mesma escada, né? É, por essa mesma escada. Entendi, legal. E aqui atrás aqui? E aí... Nós temos um espaço aqui ainda que vai subir para as de cima então. Isso, esse aqui é a circulação que vai agora para as cinco de cima. Para as cinco de cima. Entendi, legal. Show de bola. Muito bem... A semana que vem... Projetado, hein? A semana que vem, na segunda-feira, também já começa uma equipe entijolando em cima. Nossa! Aqui, pessoal. Que legal. Entrando a primeira... JB, depois nós vamos querer saber o custo disso aí, tá? Isso aí. Eu estou mostrando... No final da obra nós vamos... Você vai dar uma previsão de quanto você gastou e mais ou menos quanto você está esperando gastar para elas ficarem prontas. Isso aí. Então vamos lá. Aqui nós entramos para mais uma kitnet já. Uma kitnet. Essa aqui é o mezanino. O mezanino vai vir aqui, ó. Nós vamos passar debaixo do quarto aqui, ó. Legal. Legal. Mas vamos lá. Vamos lá. Só para eu entender. Aqui você entra... Aqui nós temos um corredor, né? Ah, isso. Vamos lá. Vamos entijolar aqui. Legal. A primeira... A primeira entrada vai ser por aqui. Aham. Entrou aqui. Entrei. Aí vamos lá. Entrei. Aqui é a parede entijolada. Vamos lá. Continua. E aí? Então, aqui você entrou aí. Você entrou dentro da kitnet. Uma sala arejada. Aqui vai ser o quarto. Debaixo do quarto tem o banheiro e a cozinha. E a cozinha. A cozinha. Ok. Beleza, pessoal? Show de bola. Essa kitnet aqui está ficando com 19 metros quadrados sem o mezanino. Show de bola. E o mezanino você já calculou? Como é que você está pensando em fazer o mezanino? Conta aí para nós aí. Ele vai ser 2,5 por 3,90. 2,5 por 3,90? Vai ser excelente o tamanho. 2,5. Vamos lá. 2,5 por 3,90. Vai ser 2,5 por 3,90. Entendi. E vocês já orçaram isso? Vão fazer de madeira, de ferro ou de cimento? Como é que é? O mezanino eu mesmo vou construir ele de madeira. Madeira de lei e forrar ele e depois fazer o forramento de gesso por baixo. Sim, você já calculou isso em que você deve gastar. Porque essa kitnet aqui com esse mezanino você gasta menos de 15 mil reais nela? Menos de 15 mil reais. Menos de 15 mil. Ok. Mas não com a mobília, né? Não, não, não. Sem a mobília. Sem a mobília. Ok. Só para ficar bem claro. Ok. Beleza. A nossa economia, pessoal, a nossa economia, duas coisas. Está sendo em você comprar material em grande quantidade, comprar material em grande quantidade, e você negociar com lojistas, com os materiais de construção. Entendi. Então, aí você consegue abaixar o preço razoável. Entendi. E outra. Mão de obra. Eu sou encarregado da obra. Eu não preciso de estar empreitada. O interessante é que eu chamei três empreiteiros aqui. Presta atenção. Eu chamei três empreiteiros para construir esse prédio aqui. Só que um me cobrou 14.800 reais para fazer até onde está aqui. Lajota. Lajota e bateralagem. 14.800. O outro, 18.800. E o outro, 24.000 reais. Entendi. E até agora, eu já fiz tudo com menos de 9.000 reais. Entendi. É economia ou não é? É verdade. Agora deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Você está pagando quanto o pedreiro e quanto de ajudante por dia? Pedreiro, ele tem entre 100 reais e 130. E ajudante a 70 reais. Tá. 100 reais e 130 é porque você tem um já que você já usa a semana. 130 deve ser o final de semana que você deve pagar mais, né? 130 é de acordo com o profissional. Ah, entendi. Entendi. Mas você está usando quantos profissionais aqui, por exemplo, nesse momento agora? Hoje eu tenho 3 pedreiros e 4 ajudantes. Então está saindo por dia para você. Vou colocar 390 de pedreiro. Vou colocar mais, os 130. 390 e mais quantos ajudantes? 4, 7, 28. 280 por dia de ajudante. 280 mais 390, 500... 670. Quanto? 670. Calculou aí para não ter erro, né? 670 você está gastando por dia. É. Tá certo. E aí você vê o tipo de serviço que ele se rende durante o dia. Entendi. Mas na verdade você acerta ele também assim. Você está pagando por dia, mas acerta no final de semana, né? É, toda sexta-feira. Toda sexta-feira você acerta. É, toda sexta-feira. Ok, vamos lá. Vamos seguir. Então vem aqui agora para a segunda, ó. Continuando o corredor aqui. É isso, Ericsson? Isso aí. A segunda aqui, ela diminuiu o tamanho 1 metro. A largura. A largura. Ela é mais estreita um pouquinho. Então o tamanho dela ficou... O mesmo. Em 17 metros e 80. Então vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a diferença para vocês, ó. Essa aqui é uma. A segunda que eu estou mostrando. E essa aqui, ó. É a primeira que nós acabamos de mostrar para vocês, ó. Então o que ele está querendo dizer é que esta aqui, ó. É um metro maior de largura do que esta aqui. E realmente dá para você perceber. Não é de largura, não. É de metro quadrado. Metro quadrado. Ah, ok. É porque parece realmente que essa de cá é um pouquinho mais larga, é. Então, e aqui também vai ter o mezanino. Também do mesmo tamanho da de lá, né? O mezanino. Que vai ficar show de bola. Banheiro aí embaixo. Só olhando aqui, aí. Chegando aqui, pessoal. Só para você ter a noção aqui, ó. Essa é a vista. Que o pessoal daqui vai ter também, né? Que tem a vista para a garagem e tal. Né? A vista para as outras... Para a vizinhança. Lá para a cidade. E aqui para lá, ó. É o que ele vai ter. E lá em cima, na parte de cima. É o mezanino. É. E aqui é a... A terceira vitinete é a maior delas. Por quê? Porque não vai ter corredor. Já entra direto nela. Ah, é verdade. É verdade. Tem um colaborador ali. Trabalhado. Legal. O cara já está no reboco aí, né? É isso aí. Então, pessoal. Aqui é a terceira vitinete. Beleza? Essa é a terceira. Ali é uma coluna? Vai sair ou vai ter... Vai sair. Vai sair, né? Era uma parede de bloco que tinha aí. Sim, sim. É uma parede de bloco. Estão aqui mostrando. Já está sendo toda rebocada por cima. Você, pelo que eu estou vendo, você é igual eu. Você reboca de cimento e não reboca de gesso. Não, não. Reboco de cimento. É, porque assim, o reboco de gesso muita gente usa, né? Muita gente gosta de usar para ser mais barato e tudo. Mas a qualidade deixa um pouquinho a desejar, né? Então, a gente está trabalhando com areia fina para o reboco ficar bom. Para ficar bom. Ok. Vamos partir lá para lá. E agora nós vamos ver... Agora só uma pergunta aqui. É... Valores dessas três. Porque são três de tamanhos diferentes. Serão todas setecentos e cinquenta? O valor do anuguel. O valor do anuguel, não. Aqui vai ter kitnet de mil reais, de mil e cem. Aham. Porque a mobília vai ser melhor. Entendi. A mobília é diferenciada. Essa que é a questão, né? Então, vamos lá. Seguindo aí os homens. Os homens aí que estão fazendo cinquenta kitnets, pessoal. Aqui na cidade de Vila Velha. Agora vem para cá, para ver a 5 de cima. Que com vista... A 5 de cima tem vista para o Convento da Penha e para a Praia da Costa, hein pessoal? Oh, vamos lá. Que coisa legal. O cara vai ver a praia então, JB? Vai ver o assombro do mar. Tá certo. Então aqui, seguindo aqui, o espaço que ele deu aqui. Passa qualquer geladeira, passa a mobília. Bacana, um espaço bacana. Aqui os colaboradores estão terminando aqui de fazer o paredão aqui, oh. Que é rebocando também do lado do vizinho. Isso aí, isso aí. Eu também sempre faço isso. É. Reboco também do lado de fora. Para não correr risco nenhum de infiltração. De mofo. Aquelas pessoas que... Olha aí, pessoal. Tem problema de renite. Então aqui... Vai ter aquelas três que você viu que entrou lá embaixo. Aham. Lá. E lá no final, aquele outro espaço lá é outro kitnet. Sim. Sim. E aqui... Aqui, oh. Quando bater a laje, esse espaço aqui é o espaço das caixas d'água. Sim, sim. Entendeu? E aí você... Você está pensando em usar quantas caixas d'água aqui? Aqui eu estou pensando em usar seis mil litros de água. Seis mil. É. Para cinquenta? É. Não, não, não. Para esse prédio aqui. Só para esse, né? Pessoal, olha só. Olha a vista que tem aqui, pessoal. Olha a vista que tem aqui, pessoal. Olha a vista que tem aqui. Lá embaixo, aqueles prédios lá já são mar não, né? Ali é... É, ali é mar. Cadê o convento? Lá. Olha o convento lá. Nessa direção. Ninguém tira a visão. Tá certo. Convento da Penha, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver daí. Coloquei o máximo aqui. Lá embaixo, aqueles prédios lá, pessoal. Já é a praia. Coqueral ali, né? Tá certo. Essa vista linda aqui, pessoal. Que quem morar aqui em cima vai ter. Nós vamos voltar aqui agora para a nossa realidade aqui. Voltando para cá. Vamos lá. Aqui toda essa laje aqui batida, aqui você vai ter mais um... Aqui vai ter quatro kitnets nessa laje aqui, ó. Quatro kitnets. E ali onde está aquele espaço lá, onde está aquela planta, ali vai ter outra kitnet. Outra kitnet, ok. Todos aqui também terão mezanino. Todos com mezanino aqui também. Todos com mezanino, com o pé direito de cinco metros de altura. Ok, ok. Legal. O nosso terreno aqui tem mil metros quadrados. Tem mil metros quadrados, terreno todo, né? É. Aí, esse barranco que está ali, ó. Ah. Ele vai ser revestido de concreto. E vai ser batido a laje de lá até aqui, ó. Então vai dar lugar para duas kitnets e proteger o barranco. Entendi. Aqui você está fazendo muro de arrimo? É, muro de arrimo. Agora eu vou concretar ele. E vou fazer duas kitnets e proteger o barranco. Legal, legal. E aí vai ter esse lajão aqui, pessoal, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E concluir a nossa cinquenta kitnets. Pessoal, a galera não para de trabalhar desde a hora que nós chegamos aqui. A galera pegando firme aí. Lembrando aqui, ó. Aqui é a área que ele vai expandir ali a laje. Lembrando que essa área aqui na frente também futuramente, né? Vai ser... Ali é meu prédio ali, ó. Ah, ali você mora ali na frente, né? É, ali é meu prédio. Ali eu tenho três andares. Eu tenho uma clínica embaixo, do lado do lado da rua. Aham. A clínica embaixo. No segundo, para mim, essa é a minha casa. Sim. E em cima, dois apartamentos. E também nós vamos transformar aquilo tudo em kitnets logo, logo. Logo, lógico. Porque você vai dividir aí... Você vai dobrar ali a sua renda passiva ali. E aí? Agora nós vamos chegar aqui que eu quero que você me fala o valor que você tem gasto nisso tudo aqui. Vamos pegar aqui um... Vamos só passar mais um... Filmar mais um pouquinho aqui. Aqui vai ter uma entrada também, ó. O pessoal que não quiser usar a escada, pessoal, aqui ó. Vai ter a entrada aqui também, ó. Aqui já sai direto na rua ali, ó. Ah, aqui tem um portãozinho aqui, né? É, eu vou fazer um portão bonito aqui. Já entra para a kitnet de cima, né? Já entra para cima e para baixo também, se quiser. Tá certo. Pô, legal. Uma opção bacana, né? Isso. Vamos chegar aqui. Então vamos ali embaixo conversar sobre quanto que você gastou até agora. Então vamos lá, JB e Ericsson. A galera quer saber quanto que você gastou até agora. Primeiro até agora aí. No que você levantou na obra. O que você está fazendo de mão de obra, de material. O que você gastou até agora. E quanto você está imaginando gastar para deixar todas essas cinquenta kitnets prontas. Diga aí para nós. Pessoal, olha só. Falar exatamente quanto que eu gastei até agora, eu não estava preparado para responder isso. Não está... Mais ou menos. Dá uma... Uma estimativa. Uma estimativa pessoal, até aqui agora, nós gastamos trinta e cinco mil reais. Até agora. Trinta e cinco mil reais. Sendo que tem um material para fazer as cinco de cima, menos o cimento e a areia. Então todo o material para fazer as de cima, nesse valor, lajota e ferro, já está embutido nesse valor. Então você gastou trinta e cinco mil reais, mão de obra, junto ou não? Tudo, geral tudo. Geral. Tudo junto, ok. Agora e para ficar tudo pronto? Essas cinquenta kitnets, toda acabada. Isso sem mobília, porque mobília a gente sabe que é uma outra situação. Você acha que você vai gastar quanto aí? Duzentos? Trezentos? Eu vou fazer essas dez kitnets com menos de cem mil reais mesmo. Tá, essas dez aqui desse primeiro prédio, pessoal, ele está falando. É. Que lá em cima também, aqui em cima vai sair mais cinco aqui em cima. Então... Mais aí e com as outras? Olha, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Sim. Mas se fosse hoje, já comprar material tudo hoje, e mão de obra tudo hoje, eu ficaria pronto entre doze mil reais cada uma. Doze, em torno de doze mil reais cada uma, né? Doze mil reais cada uma. Tá certo, entendi. Lembrando, pessoal, lembrando... Calcula aí, calcula aí, você que tem a calculadora aí. Lembrando, pessoal, que aqui... Lembrando que esse canal é raiz, então faz tudo na hora, não tem esse negócio não. Calcula aí, aí é quarenta vezes doze mais cem daqui, né? Mais cem daqui. Quarenta vezes doze mais cem daqui, vamos lá. Sem mobília, pessoal. Sem mobília. Então, pessoal, a vantagem de você construir, primeiro, é você entender de construção. Se você quer construir kitnet e se você não entende de construção, você pode contratar um encarregado de obra e pagar ele um valor de diária e ele ser o responsável para poder gerir essas coisas para você e ficar barato. Sim, sim. Então, ele vai fazer tudo o que eu quero, né? Tudo o que eu quero e vai ficar num preço barato. Se você der empreitada, a empreitada sempre o cara vai... são três, quatro que vai ganhar sem fazer nada. Verdade, verdade. De empresa, empreitada de empresa ele está falando, pessoal. É, empreitada de empresa. Então, ficou em quinhentos e oitenta aí o valor custo final, aproximadamente, de todas as cinquenta kitnets. Então, vamos lá. Agora, o pessoal quer saber o seguinte. O pessoal quer saber o seguinte. Quinhentos e oitenta pau você gastou. Agora, calcula aí cinquenta vezes uma média de mil reais, né? Porque vai ser mobiliado... Cinquenta mil reais. Dá cinquenta mil reais. É, mas tem algumas que é setecentos e cinquenta. Então, aqui... Você sabe quantas que serão setecentos e cinquenta? Olha só, aqui eu pretendo fazer, dá cinquenta kitnet, trinta e cinco mil reais de renda passiva. Ah, legal. Então, você já fez esse cálculo aí. A minha aposentadoria é, dessas cinquenta kitnets, trinta e cinco mil reais de renda passiva. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Porque, pessoal, eu tenho um kitnet que vai ser mil e duzentos e cinquenta reais. Eu tenho outras que vai ser mil e cem. Outras que vai ser... Tem kitnet que vai ser até três mil reais por mês. Por quê? Porque vai ser diária. Entendi. Não vai ser alocada mensal, entendeu? Entendi. Por causa do hospital, igual a gente já explicou ali, não é isso, velho? Isso aí. Então, assim, a localização aqui é bem próxima. O hospital aqui vai... Você falou que o hospital aqui vai se tornar um maior do estado. É um dos maiores do estado, né? Porque ele está em área de expansão. Então, é referência em cardiologia, oftalmologia e câncer aí, terminando as obras. Legal, legal, legal. O hospital de câncer, por exemplo, que vai ser cinco andares, já está numa segunda laje já. Legal, legal. Legal. Então, assim, deixa uma mensagem aí para a galera aí que quer investir em kitnet. Está pensando em investir em kitnet. JB e Edson. O que vocês têm para falar aí? Vocês estão animados? Estou vendo que vocês estão animados para caramba. É isso que a gente quer fazer. Quer levar essa animação para a galera aí, para essa galera sair do anonimato. Isso aí. Começar... Você deu até um soco para cima de felicidade. Yes! Yes! É isso aí. Fala aí. Olha só. Você que quer começar a fazer kitnet, você que tem uma casa, você mesmo pode, dentro da sua casa, já começar com renda passiva. Imagine que você tinha dois filhos, casaram dois filhos e você ficou com uma casa grande. Divide aquela casinha lá e já faz uma kitnet. E daí a pouco vai se expandindo. É isso aí. E eu vou falar para você uma coisa. Um terreninho de 200 metros quadrados, você faz 10 kitnets. É isso aí. Olha aí, ó. É isso aí. E você? O que você tem para falar aí? É isso aí, pessoal. Ó, quem está pensando em investir é o boom do momento, né? Então vamos aproveitar porque sempre tem alguém que quer alugar, que quer um espaço às vezes pequeno, quer sair da casa da mãe, do pai e morar sozinho a preço custo. A preço baixo. E é mais barato para construir também, né? É isso aí. Eu quero lembrar uma coisa muito interessante, Rogerinho. Esse prédio que você viu aqui, que você filmou aqui, há mais de 20 anos atrás e eu comecei ele fazendo... Tem um projeto dele para cinco andares, com elevador, tudinho. Não era kitnet, era apartamentos e loja comercial. Só que o Fernando Coll de Mello entrou lá, prendeu o nosso dinheiro na poupança e eu não pude construir mais. Eu fiquei sem construção. Aí eu desanimei de construção. Até eu ver os vídeos do Rogerinho, que me animou, pessoal. Olha que legal. Olha que legal, galera. Eu estou aqui, ó. É, valeu, valeu. Então, pessoal, eu não preciso mais animar vocês, né? Depois da animação aqui do JB e do Eggson, essas duas pessoas que a gente teve o prazer de conhecer agora. É assim, e agradecer por ser seguidor do canal, de nos assistir lá. Eu tenho certeza que você que está aí desse lado é que está pensando. Você está com medo? Venha a si mesmo. Você está com dúvida? Venha a si mesmo. Mas invista em renda passiva. Busca sua independência financeira através de kitnet. Porque, assim, uma coisa é certa. Vou dar o exemplo aqui do JB. O valor que ele terminar a sua obra aqui, igual ele falou, 580 mil. Quando ela estiver pronta, já vai valer mais de um milhão, cara. Para para analisar isso. Quem não pagaria um milhão de reais para ter 50... Olha só, pessoal. 50 kitnets totalmente prontas, ganhando 35 mil reais por mês. Quem não pagaria? Se eu tivesse esse dinheiro, eu pagaria na hora. Porque já era minha aposentadoria, minha independência financeira. O cara ganhou um milhão de reais. Vem cá e compra 50 kitnets e ganhando 35 mil por mês. Está melhor do que poupança. Está melhor do que esses investimentos aí, Mandrake. Que todo dia aparece aí nos intervalos dos vídeos aí. Dizendo para você investir em algumas situações aí. Que você deixa o seu dinheiro no risco. Eu não vou citar nome aqui, porque às vezes aparece um ou outro aí. Falando, ah, você está falando que você não sabe, que você não conhece. Então, eu não vou citar nome. Mas vocês já sabem que o que é seguro realmente é imóvel. Então, pessoal. Eu acho que esse vídeo aqui merece o seu like. Merece o seu comentário aqui. Os caras vão estar acompanhando aqui para responder também. Outras perguntas que nós não fizemos. E outra coisa, pessoal. Se você não é inscrito, não custa nada. Não te cobro nada. Por isso, você não vai pagar nada. Clica aí. Inscreva-se no canal. Nós já estamos chegando aos 10 mil inscritos. E olha só, hein. Eu quero muito agradecer a todos vocês. Então, pessoal. Contando com a sua inscrição aqui. Com o seu comentário. Com o seu like. Quero te desejar assim, ó. Um mês, um ano abençoado aí. Se cuida dessa Covid aí. Que eu não posso deixar de falar isso, pessoal. Sempre eu fico pensando em falar no final dos vídeos. E eu esqueço. Então, pessoal, ó. Se cuida. Use máscara. Você viu o nosso exemplo aqui. Gravamos usando máscara. Justamente o quê? Para dar o exemplo. Tem muita gente aqui na obra aqui. E aí você já viu, né? No mais, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Fui!